E aí galera, tudo bem com vocês? E aí galera, tudo bem com vocês? Então galera, hoje eu tô acompanhado, vocês nunca viram ninguém aqui porque eu tô a primeira pessoa. Primeira pessoa. Então hoje eu trouxe o Tielle, é uma menina que é incrível e que me inspira bastante. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Eu conheci o Tielle da maneira mais aleatória possível. Eu sigo uma página no Instagram chamada Razões pra Acreditar. E do nada eu vejo lá na timeline do Instagram a história de uma menina que estuda medicina. E pra estudar medicina, ela canta nas ruas. Então eu fiquei louco com aquela história. No entanto, o que mais me chamou a atenção foi que eu vi teu vídeo e tinha lá um local que era muito parecido com a minha cidade. Aí eu realmente fui ver teu perfil e vi que era a minha cidade. E tipo, eu tenho que falar com ela e tenho que trazer ela aqui no canal pra galera conhecer um pouco da história dela. Então aqui estamos nós. Então o Tielle se apresenta um pouquinho pra galera se conhecer. Bom gente, estou muito feliz de estar aqui no canal com vocês e com ele, né? Porque apesar de tudo eu sou a primeira pessoa que estou aqui, ó. Em breve sou o uso de outras pessoas, né? Mas é um grande prazer estar aqui. Eu me chamo Tonielle Lohane, tenho 22 anos. Eu sou mineira, de coração, porém eu nasci no interior do Pará. E aí vim pra cá, né? Porque eu passei no vestibular. E desde então estou aqui em Campina Grande. Já sou campinense, já. Coração. Então galera, eu pedi pra vocês lá no Instagram enviarem algumas mensagens pra gente estar respondendo esse vídeo. Então coloquei aqui no celular as mensagens que vocês enviaram. E eu vou utilizar essas perguntas pra nortear o vídeo. Então a gente vai conversando, é uma conversa e a gente vai conhecer um pouquinho da história de Tielle. Beleza? Tu sempre quis medicina? Tipo, qual foi o pontapé pra tu decidir eu quero medicina? Ixi. Essa pergunta, assim, é algo que eu sempre me fazia desde a infância. Porque é algo que eu sempre quis, assim. Eu brincava com as minhas barbies de abrir... Ó, gente, não pensem que eu sou psicopata. Porque eu abria a cabeça das minhas barbies e tal. Cortava a cabeça delas. Minha mãe sempre falava assim, não, eu acho que essa menina vai ser cabeleireira. Nunca passava na cabeça dos meus pais que eu iria ser médica. Torar a cabeça da boneca também. É, eu, tipo assim, eu abri a cabeça do boneco e falava, ah, eu vou ser médica de cabeça. Eu ficava conversando. E aí acabou que meus pais, né, começaram a investigar a situação, ver o que eu queria de verdade. E descobriram por fim que uma criança de 9 anos queria ser médica. E acabou que eu fui só amadurecendo esse sonho, assim, dia a dia, sabe? Desde a infância, tu sempre teve vontade de fazer medicina. Foi, desde a infância. E chegou a hora de fazer vestibular, tu decidiu eu vou fazer medicina. Foi. E, assim, eu, apesar de tudo, sofria muito, assim, na época do cursinho, essas etapas, assim, que todos estudantes sofrem. Muita ansiedade, muita coisa, assim, envolvida. Mas, é, chegou e eu tive certeza que eu queria fazer, assim. Inclusive, é um grupo de perguntas que a galera perguntou bastante, que é sobre essa tua rotina pré-vestibular. Como foi essa tua rotina? Tu fez cursinho? Quantas horas tu estudava? Qual o teu método de estudo? Eu sempre fui uma pessoa, assim, que pra aprender, tinha que fazer várias vezes, né? Então, eu não tinha memória fotográfica, igual vários meus colegas de turma tinham. Então, eu tinha que ir lá escrever várias vezes a matéria e ir lá repetir em voz alta, conversar comigo mesma. É, eu dividia, assim, algumas matérias que eu tinha que estudar, né? Ao longo do dia. E dividia ela a semana. Aí colocava, por exemplo, três matérias ao dia, mais ou menos. Aí dividia, por exemplo, duas horas pra cada, sabe? Sim. E aí, a primeira hora eu estudava tudo da teoria e a segunda hora eu já partia pra prática, sabe? Só exercício. Só exercício. Aí, tipo, tu entrou no primeiro ano que tu fez vestibular ou tu ainda estudou mais algum tempo? Fiz, fiz vestibular. Eu era muito apressada, assim, porque eu quis fazer vestibular logo que eu entrei no primeiro ano. E aí, comecei a fazer no primeiro ano, aí fiz no segundo, no terceiro. E aí, acho que eu fiz um total de, acho que quatro ENEMs. Quatro. Quatro ENEMs. Então, tu fez o ENEM, tu passou e tu saiu lá de Minas Gerais pra aqui, pra Varaíba. Foi. Aí, como foi essa decisão? Mas tu veio pra cá, como a tua família se sentiu? Eu cheguei com meus pais, né, falei pra eles, assim, que eu precisava vir porque é o meu sonho. E aí, inicialmente, eles foram contra. E aí, depois, eles começaram a chorar, falando, não, filho, já que é o seu sonho, pode ir, a gente te ajuda, assim, na medida do possível, né? Porque a família é uma família carente, então, assim, eles poderiam ajudar na medida deles. E aí, eu vim com a roupa do corpo sentada. Pra ter uma ideia, assim que eu cheguei aqui, eu passei três dias inteiros chorando, assim, querendo ir embora, querendo desistir. Eu vim com a minha mãe, inicialmente, pra ela me deixar no local de confiança. Aí, nesses três dias com ela aqui, eu comecei a chorar, falei, não quero, não quero, não quero, não quero. E ela falou, olha, você veio até aqui, você vai olhar pra frente, vai esquecer os seus problemas e vai continuar essa faculdade. Ou você quer voltar pra casa? Você vai voltar pra casa com uma perdedora, você não vai voltar pra casa. Não vai mais. Aí, eu, meu Deus, não acredito. Eu dividi apartamento com um grupo de meninas, que era uma república evangélica. Aí, acabou não dando certo, né? Porque, como você sabe, nossos horários de estudo, assim, um de férias do outro. Eu sempre gostei de estudar de madrugada. E aí, nem todo mundo gostava da república. Então, as meninas gostavam de estudar de manhã, umas à tarde. E aí, à noite, algumas começavam a falar no telefone, assim, ah, que falar com o namorado. E eu queria paz pra estudar, e eu não conseguia. Aí, acabou não dando certo, e aí eu comecei a morar sozinha. E aí, que surgiu a questão de tu ir pra rua. Como é que surgiu isso? Foi. Tu ir pra rua cantar. Nossa, eu fui morar sozinha. Assim que eu morei sozinha, eu vi, assim, que não era o jeito que eu esperava, né? Morar sozinha. Tinha muitas coisas pra pagar, e eu achava que não tinha nada disso. Eu saí de casa nesse pensamento. E aí, as contas foram acumulando. Acumulando conta de energia. Eu já tinha pago um mês, já, de energia. E aí, pro segundo mês sem pagar. E aí, eu falei, cara, eu só estudo. Não vou poder arrumar emprego. Já que a faculdade é tempo integral. Então, assim, eu vou ter que fazer alguma coisa na minha vida. Aí, fui pra rua, comprei algum... Comprei, acho que 20... Aquela garrafinha de água. 20 garrafinhas de água. Coloquei no isopor e fui pra rua. De certo, e ninguém abriu o vídeo. Ninguém falou nada. Ninguém olhou nem pra minha cara. E eu lá, no sol escaldante. Aí, eu voltei pra casa com umas 20 garrafas. Eu comecei a chorar. Falei, mano, não vai dar certo. Não vai dar certo. Foi aí que eu conheci ele. E ele olhou pra mim e falou... Ah, viu a necessidade e tal. Falou, por que você não une o útil ao agradável? Não coloca o que você ama fazer. Que eu só cantava pra mim mesma dentro do quarto. E eu falava, cara, se eu tentar, eu acho que as pessoas não vão gostar. Falei pra ele. Porque tudo que eu gostei de cantar na minha vida, infância, com a minha mãe, foram músicas estrangeiras. E aí, sabe? Não sei. Tipo, músicas estrangeiras, assim, diversificadas. Então, eu olhei pra ele e falei assim, não vai dar certo. Porque as pessoas não vão querer ouvir. Aqui é a terra do forró, é a terra do arrocha. Eu não vou conseguir fazer nada na rua. Aí ele falou, olha, custa nada tentar. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, fui pra rua e acabou dando certo. Tipo, como foi? Tu chegou lá na rua. Como foi esse primeiro mamãe, ter esse primeiro contato? Nossa, é tipo assim, eu tinha, acho que no banco, acho que tinha tudo, tudo, 200 reais. Aí eu peguei esses 200 reais, fui lá numa loja, comprei uma caixinha de som e eu já tinha o microfone. Cheguei, coloquei na rua, pedi emprestado, pelo amor de Deus, eu empresto na tomada. Peguei, coloquei na tomada a caixinha de som e aí comecei a tocar. Eu levava um pendrive com umas músicas estrangeiras, assim, tipo karaokê, sabe? Que a gente vê, que a gente vê no YouTube. E aí começava a cantar. Peguei um chapéu, coloquei assim na minha frente e coloquei uma plaquinha bem simples, assim, do lado. Tipo assim, explicando o motivo de eu estar ali. E aí acabou dando super certo, assim, eu nunca achei que as pessoas fossem me abraçar do jeito que me abraçaram. No início já foi assim, tu chegou lá na rua, como fez o primeiro contato? A tua primeira experiência? Porque realmente é complicado, imagina, tu sai da tua casa, vai pra o centro e como é isso? Chega lá, canta, qual é a reação das pessoas? E a tua reação também? É, apesar de eu ser abraçada, assim, por várias pessoas depois, os 30 primeiros minutos foram zero coisas. Nada, nada. Ninguém, assim, as pessoas só olhavam, assim, com desprezo, assim, olhando pra mim. Falei assim, nossa, não tem pai, não tem mãe olhando pra mim, sabe? Então, os primeiros 30 minutos foram horríveis. Eu só fechava os olhos, eu ficava com o olho fechado. Ela falou assim, se eu abrir o olho eu vou chorar, que eu vou olhar pro chapéu vazio, eu não vou ter nada, então eu vou ficar com o olho fechado. Depois dos 30 minutos foi que chegou uma senhorinha, foi lá e colocou dois reais no chapéu. Aí ela veio e me deu um abraço, eu nunca esqueci daquele abraço, minha nossa senhora. Foi aí que acabou dando super certo, que me deu aquele gás. Foi aí que acabou de ter uma senhora. Don't forget me, I pray, I'll remember you say Sometimes you let's do love, but sometimes it hurt and say Then when I find someone like you Então, nesse período, tu já tava estudando, quando tu foi pra as ruas cantar Qual foi a reação da galera da universidade? Eles te apoiaram, tiveram preconceito Tiveram preconceito Tipo assim, alguns poucos gatos pingados me chamaram e falaram assim Cara, eu vi sua história, eu vi você cantando na rua, meus parabéns e tal Mas outras pessoas ficavam assim, outros colegas meus olhavam com desdém Tipo, nossa, ela ao invés de estudar tá indo pra rua cantar, é isso que ela faz Mas é normal, sabe? Quando as pessoas não entendem, é normal essa estranheza Então, atualmente tu ainda tá cantando nas ruas Sim Como é que funciona isso? Tu faz um mês na semana? Porque realmente é complicado estudar Eu sei disso porque eu estudo, então é difícil se manter estudando Até mesmo porque não é só o período que a gente tá na universidade A gente tem que chegar em casa e tem que estudar Então como é que é essa tua rotina? Ir pras ruas cantar e estudar Sim, normalmente eu escolhia dias que não tinha aula tarde, sabe? Às vezes o meu cronograma, às vezes não tinha aula segunda, terça, tarde Aí como eu gostava de estudar à noite, eu escolhia segunda e terça à tarde, já que não tinha aula Pra eu ir pra rua Aí eu ia pra rua, fazia o show e voltava e estudava em casa Aí normalmente era assim, dois dias na semana, que eram os dias livres, entre aspas E aí o restante dos dias livres eu estudava mesmo Aí hoje tu só vive com o que tu vem nas ruas? Ou tu precisa de mais alguma ajuda pra sobreviver e pra conseguir estar na universidade? Graças a Deus, assim, por ter um retorno muito bom nas ruas As pessoas elas, assim, no final do dia compensa demais e me sustenta, sabe? Cara, cobre tudo, sabe? Então eu digo que o amor das pessoas é que paga o meu mês, assim, em casa Então dá pra me sustentar tranquilamente Meu pai, às vezes, quando ele dá, ele manda Mas, assim, dependência total, assim, com relação a isso Então, pessoal, como eu falei, eu pedi pra vocês enviarem algumas perguntas pra gente estar respondendo esse vídeo E eu não sei se você sabe, mas a grande maioria das pessoas que me seguem tem o sonho de entrar na universidade Muitas querem cursar medicina, então eles têm muitas dúvidas sobre a medicina Então eu separei algumas perguntinhas sobre o curso de medicina e sobre a história de TL pra gente estar respondendo nesse vídeo Então bora lá! Uma pergunta que muitas pessoas fizeram é qual a maior dificuldade que tu já passou ou passa na faculdade de medicina? Eu acho, assim, que uma das maiores dificuldades, assim, em relação ao curso, atualmente, pra mim Que eu acho que eu vejo também dos meus colegas, é a pressão dos professores em cima da gente Que a gente se sente muito cobrado com o que eles pedem, o que eles exigem, assim, o que eles esperam da gente E, pra mim, eu acho que é a maior dificuldade, né? Você superar as expectativas dele, que você não deve, né? Mas é o que muita gente quer no final das contas Outra pergunta que a galera fez bastante, qual a matéria do curso que tu achou mais complicada? Rapaz! Eu acho que, pra mim, tem até agora duas, assim, super difíceis, assim, que pra mim foi o estresse diário A razão do estresse diário foi cardiologia, agora no quinto período, e bioquímica no primeiro período Bioquímica e cardiologia foram as que misericórdia Só meu nome convive comigo dentro de casa, sabia o estresse que eu ficava, assim, em semana de prova Eu ficava incomunicada, meu humor mudava dia a dia, era difícil demais Eu tenho uma professora que tem acabado o doutorado dela lá no Rio de Janeiro, na UFRJ E ela chegou aqui, e ela queria colocar tudo que ela viu no doutorado Nossa, correta, correta! Foi bem horrível, bioquímica é uma matéria do satanite Pra mim, bioquímica é um aviola Não, porque, tipo, pra mim, pelo menos é algo que a gente não utiliza Pro professor, ele passava pra gente decorar 20 aminoácidos, a estrutura dos aminoácidos Juntar o aminoácido com o outro Então, pra mim, tipo, eu decorei na hora, mas, ó, no outro dia da prova, já saiu Cara, não serve de nada Não serve, você nem vai utilizar isso O paciente não vai falar, ai, qual a razão desse aminoácido aqui? Porque eu estou com esse aminoácido assim Outra pergunta que a galera fez bastante Quanto precisa por mês pra estudar medicina? Tipo, todos os teus gastos Rapaz, eu digo que atualmente, assim, com o curso e tal Os meus maiores gastos tem sido com xerox, tem sido com livros, essas coisas assim Mas, tudo assim, por alto, dá por volta de uns 600 reais, assim, com alimentação, transporte E aí, além disso, tem que comprar outros materiais de exame clínico de neurologia, cardiologia, enfim Outros gastos extras, assim Que muitos outros que viram, assim, na frente Então, tipo, 600 é do tipo que tu gasta por mês fora esses materiais ou...? É, fora os materiais Ai, galera, pra vocês que querem fazer medicina, é isso Inclusive, é um ponto que a gente tem que trabalhar bastante Porque quando a gente entra na universidade, a gente acha que vão acabar os problemas Só que ali que começa É um problema que o estado, ele não consegue resolver ainda Coloca pessoas na universidade, só que não consegue manter aquelas pessoas lá Então, é um problema que a gente tem hoje no ensino superior Uma pergunta que muitas pessoas fizeram Tu é acolhida pela galera da universidade ou a galera é tipo nariz em pé? Tem um estereótipo muito grande dos cursos da área da saúde, assim Não sei se você com certeza já ouviu Que os estudantes da área da saúde são todos nariz em pé, se acha? Mas quando você tá lá dentro, você vê que são realidades bem diferentes, sabe? Tem pessoas que realmente te tratam, assim, às vezes de uma maneira bem esnove Mas em sua grande maioria tem pessoas muito boas Que vão tá lá pra te estender a mão Vão tá lá pra te dar um abraço Às vezes quando você tá cabisbaixo vão ter pessoas também que vão lá te dizer Ah, eu não te vi dia tal no ambulatório, o que aconteceu? Então, assim, graças a Deus, as pessoas que ficam na minha vida atualmente São pessoas que realmente são muito prestativas dentro da universidade Mas tem, assim, toda universidade tem Mas basta você ser seletivo e saber escolher as pessoas certas Outra pergunta Qual a maior conquista que tu deseja realizar quando for médica? Tu já sabe a estressada que tu quer fazer, tem algum projeto Eu acho que a primeira conquista que eu quero realizar, assim, depois que for médica Seria ser uma boa profissional Que as outras pessoas, tipo, olhassem pra mim e falassem Cara, que top! Eu quero ser consultada por ela, sabe? Eu acho que vai ser a maior conquista da minha vida, assim, quando eu formar E... é isso Tipo assim, eu vim do interior do Pará, lá, também É uma profissão bastante requisitada Porém, os profissionais que vão lá vão mais pelo dinheiro, sabe? Porque pagam muito Aí, eu tive uma pneumonia viral, tinha cometido os dois pulmões E aí, chegava lá no consultório, o médico não falava nada Dizia que era só virose, enfim Eu quase morro Falei, meu Deus, tô... Eu quero ser médico pra ser diferente deles Pra quem quer atender a pneumonia Dizer que é virose É a última pergunta A gente viu que toma música assim como toma medicina Tu largaria, sei lá, em algum momento da tua vida A medicina pela música, ou a música apenas pela medicina? Tá vendo aí, ó? Escolhei entre um corpo e o outro, metade de um corpo e o outro Eu acho bem difícil largar a medicina agora, sabe? Porque tá tu tão encaminhado, sabe? Quando você entra, você já tem a visão, assim, lá pra frente Quando você formar, tem uma visão da sua vida E a música seria uma parte integrante, assim, da minha vida Integraria o todo Mas não conseguiria me separar assim na medicina Porque eu acho que a música vai ser, pra mim, uma válvula de escape Pros meus pacientes, pra mim Mas tá tudo encaminhado Eu acho que eu não ia sair, não Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constar É vencendo os remédios Então galera, basicamente é isso Essas são as perguntas que vocês fizeram E eu queria que tu desse uma dica Que muita gente pediu pra galera que vai fazer medicina Que tá estudando E tá nessa correria pra medicina Sim Cara, assim como vocês Eu tava super ansiosa, assim Porque eu queria entrar o quanto antes Eu queria entrar o mais cedo possível Porque todo tempo que passava Eu achava que ia estar velha demais pra terminar Porque é muito tempo de curso Mas eu acho que o primeiro de tudo É você ter muita paciência Tem muita paciência Porque quando você tá estudando Você precisa de calma De paciência Tá lá Organização também Se organiza Eu costumo dizer assim Que quando você se organiza Dá tempo pra tudo Então, procura se organizar Coloca um quadro lá pra você Pelo menos à sua vista Organiza a sua semana Coloca as horas que você vai estudar Coloca o celular à distância Sabe? Primeiro, deixa o celular lá longe E vai estudar Senta Organiza as horas de estudo Quando terminar Coloca lá no quadro Sei lá Terminei matéria tal Nesse dia Isso vai te dar um incentivo maior Pra você continuar Dia após dia E também vai te fazer ver De onde você veio E pra onde você tá indo Pra progredir mais E não desista E é isso Foque sempre Organize seu tempo Coloque, sei lá Tranquilo no seu quarto Só enquanto você estuda E é isso Faça daquele horário ser sagrado Pra você estudar Faça do seu estudo Seu namorado Seu marido Case com o seu estudo Que vai dar tudo certo Vai dar certo Então galera O vídeo de hoje era esse Eu espero que vocês tenham gostado Da história de Tielly E Tielly Ela tem um canal no Youtube Que é muito bom Eu acredito bastante Que vocês vão lá Pra vocês verem O talento dela Realmente ela tem muito talento E eu vou deixar aqui na descrição O canal do Youtube dela E o Instagram também Que ela posta muitas coisas lá Beleza? A Tielly também tem uma vaquinha Eu vou deixar aqui na descrição Se vocês quiserem ajudar ela Ajudem E basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto E valeu! Dá uma palhinha pros inscritos Quer dar uma palhinha pros inscritos? Eu vou deixar aqui na descrição E você está aqui na descrição E vamos até aqui Tchau!